Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thiago Freitas, biólogo, especialista em educação ambiental e professor da FORTES, Formação Técnica em Saúde. É uma grande satisfação trazer para vocês o nosso trabalho intitulado Aplicabilidade do Ensino de Microbiologia para Técnicos em Nutrição. A microbiologia é uma área da ciência responsável pelo estudo dos micro-organismos. Esses estudos podem ser feitos de forma mais abrangente ou de uma forma mais restrita, como por exemplo na bacteriologia, na virologia e na micologia. Diversas áreas e profissões fazem uso de uma microbiologia mais aplicada, como podemos encontrar na microbiologia ambiental, a microbiologia do solo, a microbiologia da parte clínica ou médica e a microbiologia dos alimentos. Esses organismos são usados de diferentes formas no nosso dia a dia, desde na fabricação de medicamentos, como vacinas, antibióticos, entre outros, e também no uso dos alimentos, fabricação de laticínios, bebidas alcoólicas, entre outros produtos. Os profissionais da área de saúde têm um grande conhecimento voltado para a parte da microbiologia e usam esses conhecimentos para auxiliar na reabilitação e manutenção da saúde dos pacientes. Então, não seria diferente com os nossos técnicos na área de nutrição, uma vez que a sua responsabilidade é controlar o crescimento dos micro-organismos nos alimentos e até mesmo nos locais onde eles são armazenados. O ensino de microbiologia na educação técnica tem se tornado um desafio. Estamos falando de uma disciplina complexa e os seus organismos, retratados dentro dessa área, são invisíveis a olho nu. A falta de conexão entre a microbiologia e o cotidiano desses alunos dificulta o aprendizado. Portanto, o objetivo desse trabalho é atrelar de forma prática os conhecimentos gerais da microbiologia à área de alimentos para os alunos de curso técnico de nutrição. Para alcançar os objetivos citados anteriormente, este trabalho, então, foi desenvolvido na Fortes para alunos do curso técnico em nutrição. Previamente, abordamos conceitos básicos das características de bactérias, vírus e fungos e também abordamos aí o assunto controle do crescimento microbiano. Em seguida, nos dirigimos ao laboratório da instituição e lá separamos alguns materiais, como, por exemplo, quatro placas de Petri, uma fatia de pão de forma tradicional, uma faca, uma colher de chá, um borrifador contendo 100 ml de água mineral, 25 gramas de sal e 25 gramas de açúcar. Com os materiais já separados, é hora da gente colocar a mão na massa. Então, esse pão, ele foi fatiado em quatro partes e cada uma dessas partes acomodadas nas respectivas placas. Duas placas foram separadas e sobre o pão foi borrifado a água mineral. As placas, então, foram fechadas e isoladas com papel filme. As outras duas placas, uma foi adicionada 25 gramas de sal e a outra placa, contendo pão, foi adicionada 25 gramas de açúcar, também fechadas e isoladas no papel filme. Posteriormente, essas placas foram armazenadas em um local sombreado e deixado aí por oito dias. Após os oito dias isolados, esses materiais, então, foram recolhidos e pudemos observar nas placas o crescimento de fungos, nas placas onde continham, então, a água mineral, borrifado sobre esses alimentos. Nas placas contendo açúcar e sal, respectivamente, não houve crescimento microbiano. A partir daí, podemos evidenciar conhecimentos que aprendemos lá nas características gerais de bactérias, vírus e fungos. Nesse caso, observamos, então, que o crescimento de fungos se dá exatamente pela facilidade em ter uma matéria orgânica ali, a umidade e a sombra. A dificuldade para esses micro-organismos crescerem nas placas contendo sal e açúcar se deve exatamente aos fatores, aos efeitos da pressão osmótica, onde existe, então, uma grande quantidade de solutos, nesse caso, de açúcar e sal, respectivamente. Contudo, se faz necessário o desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem que permitam o professor alcançar os seus objetivos zeroeducacionais, que estimulem os alunos no conhecimento desses micro-organismos e permitam também a compreensão e o uso de forma mais próxima, mais aplicada, desses conhecimentos, tanto na parte profissional quanto no âmbito do cotidiano. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço a atenção de vocês. Tchau.